Salve, salve galera, eu sou o Bel, estou aqui na queda da Livre do Rio de Janeiro, São Paulo, Centro Nacional do Praquete Hoje, sem saber, com o dia da ira, da galera toda aí, e eu vou levar esse doido aqui, que é o Robson E aí Robson, beleza? Conta pra gente aí, de quem foi essa ideia maluca aí? Minha e dele, rapaz, quem é esse aqui meu broado? Tá em choque já? Não, não, tô tranquilo E aí, preparados? Tô Vamos lá? Vem comigo então E aí 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 E aí, meu brother! Ah, da hora! Curtiu? Eu tenho que cuidar melhor! Parabéns! Tente da cada livre, hein? Valeu, relaxa! E aí, Robson! Curtiu? Tá de novo! Iradíssimo! E aí, Robson! Tá a hora! Valeu, seja bem-vindo! Pensei que você queria! Parabéns, meu! Prazer, meu! Seja bem-vindo a cada livre! Irado!